Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre Conteúdo digital, compensa, vale a pena, até quanto você tem coragem de pagar por algo que não existe, algo que é simplesmente digital Bom, eu trouxe aqui para vocês um cartucho físico só para fazer comparação com a mídia digital Então vamos deixar aqui, mídia digital e cartucho físico Aqui a gente não tem como pegar, apalpar, sentir ou até mesmo realizar como moeda de troca E já aqui a gente tem um cartucho que a gente pode admirar, a gente pode ver aqui o manual, a gente pode ver o jogo A gente pode relembrar bastantes momentos segurando esse aparelho, esse cartucho físico aqui E com o tempo vai passando, a gente começa a compreender qual que é a magia do videogame Até quanto você tem coragem de pagar Eu quero deixar um recadinho rápido para vocês aqui, quem está acompanhando Hoje, toda sexta-feira, às 9 horas da noite tem programa Alô Tectoy na Rádio Tectoy O entrevistado de hoje é o Daniel do canal Game das Antigas, tá? Então baixa o aplicativo ou então acessa o site aí da Rádio Tectoy E toda sexta-feira, mano, é só emoção pancada Bom, mas concluindo aqui, vamos lá, um cartucho físico, um jogo físico e um jogo digital O que seria um jogo físico? Um jogo físico nada mais é, ele é um objeto de armazenamento de algum arquivo digital Ou seja, foi armazenado um arquivo aqui dentro que ele precisa de um processador E esse processador, geralmente o nome dele é videogame Então a gente vai pegar o arquivo físico e vai colocar ele no processador E assim você vai ter a combinação perfeita Mas no mundo digital existem os jogos digitais Que faz parte da nova geração de videogame Inclusive essa nova geração que tá nascendo agora Prefere mais o digital, né, por quê? Qual que é a vantagem do digital em cima do físico? O digital não ocupa espaço O digital, ele é prático, ele é rápido Ele não pesa, ele não tem cheiro Ele não atrapalha, ele não incomoda Ele tá sempre ali disponível Então essas são as vantagens de você ter um conteúdo digital O digital ele é mais barato Você consegue baixar ele de graça O digital ali é simplesmente fantástico É um universo maravilhoso Colecionador, por que que você dá essa volta e vai comprar um cartucho Tendo que o digital é mais prático? Qual que é a sua opinião? A minha opinião sobre o digital Eu acredito que o digital ele é tudo isso que eu falei Mais um pouco, né Ele é muito mais prático, muito mais rápido Dinâmico, simples, fácil de se usar Mas eu, na minha posição como colecionador Eu prefiro a mídia física Porque valoriza com o tempo O digital com o tempo ele fica disponível na internet Então você paga por algo Você paga pelo digital momentaneamente Depois ele tá lá disponível na internet Aí você olha assim Caramba, tá de graça Eu paguei 250 conto Você fica naquelas, né Compensa, compensa Momentaneamente você ajuda os produtores A empresa, ajuda Mas você fica meio frustrado com o tempo E é normal disso acontecer Até porque o digital desse aqui Também tá na internet Dá pra você baixar também Só que uma das vantagens que eu vejo No físico É que o cartucho físico Você consegue utilizar ele como moeda de troca Já o digital nem sempre Quem tem conta na Steam Pode ter um milhão de jogo Mas não consegue vender Não consegue usar esse jogo como moeda de troca E assim você fica refém Daquela determinada plataforma Todos os jogos que você quiser Vai estar sempre disponível ali Porém Você não consegue É um dinheiro que só foi E nunca mais voltou A gente viveu aquelas experiências, né Então eu vou até deixar um card aqui pra vocês Sobre o O novo videogame da Tectoy Que eu falei aqui Deu cheio de polêmica esse videogame aí Tô calmo Mas a gente vai falar sobre ele E aí Uma das coisas que eu gosto de ressaltar No cartucho físico Que você pode usar ele como moeda de troca Eu vou dar um exemplo do meu irmão Meu irmão ele tava na febre do rato Ele comprou um Playstation 5 E aí ele comprou a versão com CD Existe versão com CD e versão sem CD Por que você fez isso? Ah, porque a com CD Tá mais viado No meu entendimento Ela é um pouquinho mais cara Mas ela é melhor Tá, tudo bem Então vai Por que você não comprou jogos digitais? Aí vem a matemática do meu irmão Pensa comigo Ele comprou aquele Spider-Man A versão física Trezentos reais Eita E a versão digital Duzentos e cinquenta reais Tá entendendo que aqui não existe nada? Tá entendendo? Não tem como eu pegar o digital? Então ó Vou até ficar aqui ó Ó o vácuo E aí eu falei Porra, mas não compensava a versão digital Que é mais rápida Mais prática? Aí ele falou assim Cara Eu vou pagar duzentos Essa daqui custa trezentos Essa daqui custa duzentos e cinquenta Eu vou jogar o jogo por dois meses Três meses Se eu for querer fazer tudo Depois desses três meses O jogo vai desvalorizar um pouco A mídia digital Ela pode desvalorizar um pouco Mas Se eu enjoar do jogo Eu revendo o jogo Qualquer sem conto Que eu pegar de volta Pra mim é lucro Olha aí Isso em um curto espaço de tempo E a longo prazo A longo prazo Ele também consegue vender E ainda pegar a moeda de volta Já no digital não Ele já não consegue o digital Quem que vai comprar o digital Do Homem-Aranha dele? O cara vai baixar na internet, né pai? Ajuda a nós aí, pai Você é doido, mano Então seguindo essa linha de raciocínio Eu já vou até pedir pra você Se inscrever aqui no canal do colecionador Pra você dar essa força aqui pro canal Se você tá gostando desse novo estilo de vídeo Desse vlog ilustrado Ilustrativo aqui Com cenas de videogame aqui Já deixa o like aí Mas ajuda a nós aí, pai Ajuda a nós aí, pai Ajuda a nós aí, pai Pô Então A gente segue nessa linha de raciocínio Muitas das vezes não compensa Eu vou dar um exemplo aqui Olha, tem muita gente que tem Tem medo de falar Vergonha de falar Não quer falar Mas eu acho que é o que todo mundo faz Né? Eu não tô aqui apontando nem jogando Mas Até mesmo você que tá me assistindo aí A gente entra assim e pergunta Se o Windows do seu computador é pirata? Começa por aí, né? Então A gente chega assim no cara e fala Cara, você viu o jogo do Alex Kidd? Ah, eu vi Você comprou o original? Não Você baixou de graça? Ah, o cara Baixei O que você achou do jogo? Você tá vendo que eu perguntei diretamente do jogo? Eu não peguei Eu não fui um cagador de regra E falei, é, você não pode baixar de graça Você tem que apoiar os caras lá que fizeram Que não sei o que Às vezes É A sua felicidade Ela Você não pode compartilhar na internet Porque as pessoas Elas procuram um pretexto Pra encher O ego da opinião delas Como assim colecionador? Explica melhor Às vezes, tipo assim Você compra um negócio E você vai lá mal empolgado E mostra pro seu amigo Aí seu amigo olha pra você e fala Nossa, mas pra que você comprou isso? Tá entendendo? Como fica, tipo Você tava mó feliz Você fica frustrado É a mesma coisa Se você falar Baixei de graça, mano As questões não é nem questão de baixar de graça É mais um Eu baixei porque eu queria jogar Aí, sabe Você vem de uma era Onde você Atravessava a rua Você atravessava O bairro Você atravessava a cidade Você ia lá na casa do seu amigo lá Lá do outro lado da cidade Você ia correndo Pra pegar um cartucho E o jogo nem era bom Mas quando você chegava em casa Você colocava no videogame Você Você destrinchava E você voltava feliz E esse cartucho Era um cartucho pirata Então, meus amigos Tem hora Que a gente meio que Evita falar certos tipos de coisas Na internet Mas eu gostaria de ressaltar O jogo do Alex Kidd The Miracle World O novo Alex Kidd Teve um hype Vários youtubers Fizeram reviews deles E aí a gente Eu me deparo como eu Que não sou fã Do Alex Kidd Eu não sou tão fã Gosto do jogo Admiro Acho bonito Só que eu não tenho Essa afinidade 100% Esse carinha aí Que muitas pessoas tem E aí eu Queria jogar o jogo Né? Porra, mas eu vou comprar o jogo Eu citei no meu último vídeo Vou até deixar um card aqui Eu citei no meu último vídeo Que É... O jogo ele tava muito caro Tava com 4 diferenças de preço No Xbox era um preço No... Playstation era outro No... No Nintendo Switch era a versão mais cara E na Steam era a mais barata Da Steam pro Switch Tava com uma diferença de 80 reais E aí eu queria jogar o jogo Eu não sou fã Mas eu queria jogar o jogo Como é que eu faço? Vou pagar Um valor violento Só pra jogar um jogo Que eu nem sou tão fã assim Que eu nem gosto muito Aí eu fui lá Baixei de graça no Torrent Aí que começa Se você fala que você baixou de graça Os cagadores de regra da internet Eles vêm começar a apontar o dedo Em você assim, ó E te crucificar Mas... É... Eu acabei baixando o jogo Joguei 3 telinhas Vi como que era Achei legal Achei bonito Achei interessante E desinstalei do computador Eu falei assim Olha, por que você fez isso? Porque acabou Essa foi a minha vontade Minha vontade era só de jogar um pouquinho lá Pra ver como que era Conhecer Acabou, pai Agora eu vou comprar o jogo todo Num valor cheio Sem que eu não goste muito Não vou... Às vezes era bem simples, né? Então... É... Uma das coisas também que eu aprendi Só de eu citar o nome do jogo aqui Eu já tô fazendo marketing E o marketing ajuda Né? É... Os produtores Empresas e tudo mais Então... Fica aí uma reflexão Vale a pena comprar jogo digital? Conta pra mim Você acha que um jogo digital Ele... Desvaloriza muito com o tempo? Ou é a maneira mais fácil Viável Prática E momentânea? Né? Eu acredito que o digital Vai ser o... O jogo... Vai ser os jogos Né? Do futuro Não vai existir mais cartucho físico Igual a esse Então... Põe sua opinião aí Deixa no comentário Tá? E não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Para mais conteúdo digital de qualidade Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix O Colecionador Nova chave link na descrição Mas me ajuda aí Pai Senão eu vou ter que dar um jeito De baixar o seu like aqui também E aí